Ícone do rock brasileiro, Rita Lee morreu em São Paulo aos 75 anos. A informação foi confirmada em uma nota publicada em sua conta no Instagram nesta terça-feira. O texto afirma que a artista, diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, morreu cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou, na noite de segunda-feira. A cantora e compositora ganhou o Brasil com o trio de rock psicodélicos Mutantes, no auge da Tropicália, movimento libertário que revolucionou a música brasileira durante a ditadura militar antes de seguir em carreira solo. Pioneira, Rita Lee vestiu trajes extravagantes e ficou conhecida por suas canções irreverentes, que falavam de sexo, amor, liberdade e se tornaram símbolos feministas. A franja à rua e os óculos coloridos viraram sua marca registrada. Em 2012, aos 64 anos, se afastou dos palcos alegando fragilidade física. Em 50 anos de carreira foram mais de 30 álbuns, 7 indicações ao Grammy Latino e uma vitória em 2001, na categoria de melhor álbum de rock brasileiro, com 3.001. O velório da lenda do rock nacional vai acontecer na quarta-feira, no Planetário do Parque Ibirapuera, e vai ser aberto ao público.